Foi a Michele que teve a ideia do projeto. Ela é responsável por uma ONG de proteção animal em Rio Verde. A intenção é ajudar outras protetoras que acolhem os bichinhos. Cá entre nós, que seja em um lar temporário ou nas ruas, merecem um lugar aconchegante para descanso. Por isso, aos poucos, a nova moradia vem chegando nas ONGs e pontos da cidade. Com a quantidade de animais abandonados na rua, então surgiu a necessidade de estar abrigando esses animais. As casinhas de diversos modelos são produzidas na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde. Antes do trabalho começar, três reinducandos com bom comportamento foram selecionados. Participaram de um treinamento, videoaulas para o pontapé nas atividades. Eles aprenderam a fabricar essas casas e, após a fabricação, elas são repassadas novamente à ONG, que faz a distribuição. É tudo pensado nos mínimos detalhes. Por semana, são fabricadas pelo menos duas. Para chegar nesse processo, todas montadas, os reinducandos usam apenas dois materiais, caixas de leite e fita transparente. Até agora, já foram feitas 20 casinhas, que serão destinadas para animais que precisam. Eles abraçaram a ideia. Nós levamos toda semana as caixinhas de leite para eles. E os sacos, as fitas, os reinducandos fazem as casinhas. E nós temos uma lista de espera, onde a pessoa entra em contato conosco, havendo a necessidade de uma casinha, nós estamos sempre levando. É, e para que a produção não pare, a ação mobilizou até servidores do Ministério Público. Um espaço foi destinado para que cada um contribua, deixando caixas de leite. Utilizamos aqui o nosso grupo de WhatsApp, como o nosso serviço presencial ainda não retornou, né, em sua completude. Mas aí a gente, né, fizemos essa campanha, criamos um cantinho. E no dia de ontem, inclusive, nós já conseguimos levar uma quantidade considerável de caixas de leite. E eu estou na expectativa de ver. Os presos, eles precisam deste momento, eles precisam se ressocializar. Muitos querem, inclusive, após a pena cumprida, né, ou até sendo absolvidos do crime que eles estão respondendo, poder voltar à sociedade.